A Lusa TV acompanhou o time do Sub-20 da Portuguesa até o NAR, Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, onde foram realizadas avaliações físicas em vista do Campeonato Paulista de Juniores de 2023. O time foi convidado a participar dos testes de parceria com o NAR, em troca do Núcleo utilizar os dados coletados para os estudos científicos. O Sub-20 da Portuguesa segue em preparação para a Copinha de 2023. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho